Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli galera, e depois de tirar alguns dias de descanso, finalmente começamos 2019. E como muitos de vocês pediram, eu trago o top 5 na sua segunda parte, onde a gente falou sobre jogos gratuitos da Steam, né? No primeiro vídeo, se vocês quiserem conferir, já tá disponível no cartão aqui também. Bem, se você é um jogador de PC com um orçamento limitado e não quer se comprometer a perder aqueles 100 reaisinhos, ou até mais em um novo título, que talvez você nem goste, provavelmente é melhor que você assista esse vídeo. Eu separei 5 jogos muito da hora, mano, pra você poder jogar totalmente gratuito, beleza? Então fique ligado, porque o vídeo só tá começando. Primeiramente falaremos de Team Fortress 2, galera. O jogo tem nota bastante positiva e lembra bastante também algumas mecânicas de Overwatch, além de diversos modos de jogo, sendo um deles o Capture the Flag, que é o tradicional Capture a Bandeira que a gente já conhece. Então se você tá na bad por não ter grana pra comprar algo, velho, Team Fortress é muito louco e pode te prender por muitas e muitas horas. Patch of Exile é um jogo de RPG baseado em ação, que foi desenvolvido, publicado e lançado pela Grandin Gear em outubro de 2013. O jogo ganhou 5 milhões de usuários, galera, em apenas um ano de lançamento, mano. Só pra vocês terem uma noção, jogadores podem escolher personagens exilados que vão precisar lutar contra monstros, subir de nível e melhorar seus equipamentos pra progredir ainda mais no jogo. Os personagens também, galera, vão poder ser personalizados com um sistema de árvores de talento bastante complexos. Você pode optar por jogar como um Ranger, um Duelista, um Saqueador, uma Bruxa, um Templário, Herdeiro ou também uma Sombra. Apesar de ser free-to-play, galera, o Patch of Exile é atualizado com frequência, jovens. Foi nomeado também aí pro Prêmio Trabalhista do Amor em 2017, mas perdeu somente pro Warframe. Ele ocupa o terceiro lugar nos jogos mais vendidos da Steam. Considerado por muitos um MOBA, apesar de ser um jogo de ação, Smite é sensacional, galera. O game tem diversos modos, como o modo Arena, que por sinal, é bastante parecido com o modo Arena de World of Warcraft. Ou seja, se você curte jogos como World of Warcraft, com certeza você vai curtir Smite. Uma diferença legal também, galera, é a temática mitológica do jogo, que envolve diversos panteões. E como o game é de ação e a câmera em terceira pessoa, isso vai exigir mais precisão na hora de você atacar o inimigo. Daí tem o modo também Conquista, que é aquele tradicional, onde a gente vê em MOBAs como League of Legends e Dota também. Então, mano, tá aí mais um game muito da hora que você pode correr lá agora e baixar totalmente gratuito. War Thunder foi lançado em agosto de 2013. O jogo é ambientado na Segunda Guerra Mundial e é um jogo de estilo militar, galera, com combates MMO. Uma equipe de até 16 jogadores escolhe um veículo de guerra, né, a sua escolha, pra gente usar durante as partidas. Os veículos aqui de guerra variam bastante, tá, galera? Vai aí de aeronave baseada no céu, navios e veículos de combate terrestres. Portanto, há uma ampla variedade de opções pra gente escolher. Enquanto War Thunder é um dos melhores jogos free-to-play no Steam, o jogo também é um multiplataforma, né, que também pode ser jogado no PlayStation 4 e no Xbox One. Um game de luta multiplayer que tem um estilo semelhante ao Super Smash Bros. Brawlhalla tem alguns estilos de jogo diferentes pra escolher, tá, galera? Na maioria deles, seu objetivo é derrubar os seus oponentes de uma plataforma aí até que eles não tenham mais vidas ou que tenham aí mais pontos acumulados no final do jogo. Aqui a gente pode escolher entre oito personagens diferentes de graça e esses personagens mudam semanalmente, tá? Você pode também aí comprar seus personagens favoritos com a moeda do jogo, que é obtida aí através da reprodução de partidas ou comprando elas também com dinheiro real, se você quiser. Eu já joguei bastante Brawlhalla e eu digo pra vocês que, cara, esse joguinho é viciante pra caralho, velho. Se você tiver uma galerinha online pra jogar, mano, aí com o bagulho fica mais da hora, tá ligado? Então eu espero que vocês aproveitem bastante, corre lá e faz o download. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista que eu preparei pra vocês. Se gostou, não esquece daquele like que ajuda muito o crescimento do canal, tá? Essa lista, pra quem não sabe, ela tá na segunda parte. Eu já fiz a primeira parte, muita gente me pediu, tá, galera? Tá disponível aqui na descrição embaixo ou no cartão em cima também. E não esquece de compartilhar esse vídeo também com seu amigo pra manter ele antenado do que jogar, né, mano? E sem tirar a moeda do bolso, jovem. Não esquece, é claro, de conferir o especial insano de 5 mil inscritos aqui do canal. Ficou muito, muito da hora, galera. Vocês têm que conferir esse vídeo, tá? Um grande abraço a todos vocês e tudo de bom sempre. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho